O tempo passou, e como fez bem Lembra da menina, que era feinha Tá dando uma show, quando vi pirei Sambou nas inimiga, tá lindo, uma delícia Ela com as amiga é problema Chama no esquema, coração gelado E a Cato também, ama sua vida de solteira Tá na moradeira, é que de contato Já tá muito bem Ela com as amiga é problema Chama no esquema, coração gelado E a Cato também, ama sua vida de solteira Tá na moradeira, é que de contato Já tá muito bem Deixa se soltar Deixa ela dançar Deixa rebolar Não encosta, só se toca, mas se pode olhar Não encosta, só se toca, mas se pode olhar Autêntico – C – A quem gostou curte, deixa um comentário aí pra gente ver, quem gostar quem não gostou também, tamo aí sempre pra melhorar só daqui, o tempo passou dois, entendeu? é nóis